Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. E nesse fim de semana, um adolescente matou o próprio irmão. Foi no centro de Manaus. Foi na rua Alminho. Pelo local, ninguém queria falar muito sobre o assunto. Não, pois é, mas a pessoa que aconteceu aqui não está por aqui não. O que funciona aí dentro? É uma vila? É, aqui é uma vila. Entendi, vocês moram aí, são vizinhos. Vocês viram alguma coisa de madrugada? Não, não vi nada. Aqui funciona uma vila de quartos. Foi lá dentro que um adolescente de 16 anos matou o próprio irmão de 18. O crime bárbaro aconteceu durante a madrugada de domingo. O agressor teria desferido um golpe de faca no peito da vítima. A suspeita é de que o adolescente tinha ciúmes da namorada com o irmão. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E durante a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira, foram registrados dois homicídios aqui na capital. O repórter Jocélio Paiva tem mais detalhes. Bom dia, Jocélio. Olá, bom dia. Foi isso mesmo. Em um dos casos, ontem à noite, um homem ainda não identificado, ele foi executado enquanto estava sentado aqui nesse bar, na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia militar, dois homens em uma motocicleta pararam bem aqui na frente. O garupa desceu da moto e foi até a vítima e efetuou um único disparo na cabeça do homem, que ainda chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, mas não resistiu. Já durante a madrugada desta segunda-feira, um homem de 34 anos, identificado como Vicente Sarmento Neto, ele foi executado com seis tiros em um lanche na área da Compensa, na zona oeste aqui da capital. Segundo a polícia, dois ocupantes em um carro chegaram ao lanche e executaram a vítima com seis tiros a queima-roupa. O homem também chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância a caminho de uma unidade hospitalar na zona oeste aqui da capital. A delegacia é especializada em homicídios e sequestros a puros assassinatos. Jocélio Paiva para o Boletim Tempo. E ainda nesse fim de semana, um adolescente foi apreendido e um homem preso. Eles são acusados de fazerem arrastões em paradas de ônibus e dentro dos coletivos. Este rapaz foi uma das vítimas e relata as ameaças feitas pelos suspeitos. Sentou do meu lado e falou que se eu não quisesse morrer, era para me entregar o celular para ele, porque ele tinha que pagar uma dívida do chefe dele, ele e o parceiro dele. Segundo a polícia, Jonathan de Souza Conceição e um adolescente fingiram estar armados. Na verdade, populares informavam que eles metiam a mão dentro da camisa, simulando um tipo de arma, que na verdade eles não estavam armados, e ameaçando os populares, as vítimas dos celulares. Os suspeitos já tinham assaltado usuários nas paradas de ônibus e outros coletivos. Mas quando cometiam mais um assalto, desta vez na linha 652, eles foram surpreendidos pela polícia militar, que fazia patrulhamento na avenida Constantino Nery. Foram os passageiros que acenaram para os policiais. Os suspeitos foram trazidos para o 12º DIP. Com eles, a polícia encontrou seis celulares, dois relógios e um cordão, além de carteirinhas passa-fácil. O adolescente foi levado para a DEAI, Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Já Jonathan vai passar por audiência de custódia ainda hoje, e pode ser solto para responder em liberdade. O sentimento de quem passou momentos de terror é de quem não pode fazer nada diante da violência. A segurança não está bem formatada no estado, então em qualquer canto a gente consegue ser assaltado. Então dentro do coletivo não é um ambiente seguro. O carro de taxista encontrado morto na quarta-feira foi localizado na estrada de Autazes. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. O carro foi encontrado no quilômetro 2 da estrada de Autazes. Na madrugada da última sexta-feira, ele atingiu a cerca de uma fazenda e foi abandonado lá mesmo. O proprietário do local decidiu acionar a polícia. Foi verificado que o veículo tinha restrição de roubo e foi levado para o terceiro pelotão da polícia militar do Careiro da Várzea. O carro pertencia ao taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 46 anos, que foi assassinado. O corpo dele foi encontrado na última quarta-feira no quilômetro 35 da M010, com marcas de estrangulamento, com os pés e as mãos amarrados. Por enquanto, ninguém foi preso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Nessa madrugada, a colisão de uma motocicleta com uma vaca deixou um homem morto e outro ferido. O acidente foi no quilômetro 23 da BR-174. Priscila, um homem de 28 anos morreu e um outro de 25. Ficou gravemente ferido um acidente de trânsito no quilômetro 23 da BR-174, zona rural de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária, Genilson Lemos Cipriano conduzia uma motocicleta quando colidiu em alta velocidade com uma vaca. O animal estava gestante e morreu também na colisão. O rapaz de 25 anos foi identificado como Maurício Vasconcelos, foi levado ao hospital e pronto-socorro ao Dr. João Lúcio Pereira Machado, onde segue internado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. E os candidatos denunciaram a violação de provas no concurso público da Defensoria do Estado. Tatiana veio de Salvador só para prestar o concurso da Defensoria Pública do Estado, justamente para o cargo de defensor público. Mas acabou indo parar na delegacia. Aqui fez um boletim de ocorrência, porque se sentiu enganada. A advogada disse que o fiscal informou que o malote da prova estava violado. Ele nos informou que o malote de provas estava violado. Ao mesmo tempo ele foi indagado o porquê esse caderno de provas, esse malote foi violado. Ele disse, olha, eu não sei explicar. O que eu posso garantir aos senhores é que não houve nenhum tipo de fraude. Eu falei, como é que o senhor garante? O senhor estava desde a FCC, que foi a banca examinadora, Fundação Carlos Chagas, até essa prova chegar aqui. A Defensoria Pública informou, por meio de nota, que a banca responsável pela elaboração e aplicação das provas é a Fundação Carlos Chagas, e que já enviou um ofício cobrando explicações para saber o que aconteceu. A nota diz ainda que quatro envelopes com os cadernos de prova estavam com a lateral aberta e que funcionários da Fundação Carlos Chagas suspeitavam que eles haviam se rompido durante o transporte do material até o local de prova. O concurso teve mais de 3 mil candidatos inscritos para 25 vagas. E mesmo com a desistência de Tatiana, ocorreu normalmente. Ela reclama ainda que a prova na sala dela chegou com 35 minutos de atraso. A advogada que gastou mais de 3 mil reais para vir aqui em Manaus fazer a prova, que era o cancelamento do concurso. Eu vim de Salvador, tive toda a estrutura, paguei hospedagem, passagem aérea, alimentação, transporte e me deparo com a cena dessa. Sendo que esse concurso realmente tem que ser anulado. Por isso que eu fiz o boletim de ocorrência, para pedir que seja averiguado o que de fato ocorreu e que sejam punidos os responsáveis. E ontem voluntários fizeram um mutirão de limpeza no prédio do Cruz Vermelha, no centro da capital. O objetivo é a reativação dos serviços da entidade no local. Voluntários dividiram as tarefas para deixar tudo limpo. Todo mundo contribuiu como pôde. Esforço não faltou. Eles querem deixar o prédio pronto ainda este ano para atender a população. O prédio estava abandonado, houve um resgate desse patrimônio aqui para o Cruz Vermelha. Efetivamente é um ano que já está desenvolvendo alguns trabalhos no estado do Amazonas. E agora tem que dar uma utilidade social para o prédio. O prédio foi idealizado para ser uma clínica popular. Então a finalidade dele é trabalhar nessa questão do atendimento na área da saúde para a população. Lógico que para isso o local vai precisar de uma reforma. Além da ajuda de cada voluntário, os empresários também podem ter papel importante. Inicialmente a gente planejou duas situações. Deixar a documentação em dia para poder fazer um convênio de reforma com alguma entidade parceira. E paralelamente a gente vai fazer uma campanha de doação. E se ativando e estimulando através do voluntariado. E o apelo social que o prédio tem para que ele volte a atuar na cidade de Manaus. A Cruz Vermelha é uma entidade sem fins lucrativos. Que atua em 18 municípios do estado. Levando atendimento médico e até jurídico para pessoas necessitadas. A sede fica em Genebra, na Suíça. Mas com representações espalhadas pelo mundo. E daqui a pouco tem mais informação para você aí de casa. E é no programa agora às 10h50 com a Márcia Lasmar. Bom dia Márcia. É um fim de semana muito agitado aqui na capital, né? Bom dia Priscila. Infelizmente esse agitado foi um agitado para o lado negativo. Realmente o fim de semana foi bem tumultuado. E a gente tem aí várias notícias de homicídios, infelizmente. Muito trabalho para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Só que na capital dois homens foram presos suspeitos de liderar uma quadrilha especializada em assaltos a residências e veículos na zona norte de Manaus. Foi uma operação deflagrada pela delegacia especializada em roubos, furos e defraudações. Essa desarticulação dessa quadrilha. Mais uma porque recentemente houve também a desarticulação de uma quadrilha lá no Parque 10, né? Na zona centro-sul. E a gente acompanhou todo esse desenrolar. E vai trazer esse da zona norte para você que tem do outro lado. Vamos fazer notícias do interior. No interior do Amazonas, dois assaltantes conhecidos como piratas dos rios. Que são aqueles que assaltam embarcações. Foram mortos em um tiroteio com a polícia. Os armamentos que foram encontrados com esses piratas eram armamentos de grosso calibre. E foram usados por eles nessa retaliação à polícia. Mas felizmente ninguém da polícia ficou ferido. E os dois piratas acabaram mortos. A gente também vai trazer para você a notícia de Canutama. Presos da delegacia do município fizeram uma rebelião neste domingo. Eles quebraram celas, atearam fogo em colchões e quebraram a vidraça da delegacia. Tudo isso porque o presídio, que é o presídio da capital, funciona na delegacia. A delegacia funciona como presídio. E tem capacidade para 12 presos só. E 23 estavam lá dentro. Sete fugiram e domingo eles foram recapturados. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, no nosso programa da comunidade, que conta também com a sua participação pelo nosso WhatsApp. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Manhã termina aqui. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Música 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 Música